Salve, salve rapaziada, aqui é o Asi. Então rapaziada, estamos aqui na beta do HyperFront, a última beta do HyperFront 2.0, certo? Que é o famoso Operation Opacalypse, certo rapaziada? Teve aquela formulação lá que o pessoal sabe, né? Que o HyperFront saiu, né? Teve um cancelamento e ele teve que fechar o jogo pra refazer, né? E agora tá como tá aqui que eu vou mostrar pra vocês, né? E é isso. Essa aqui, pelo que eu sei, é a última beta e tá previsto pra provavelmente eu vou lançar em julho, né? Dia 26 de julho, parece que eu vi, né? Mas não é nada oficial ainda, é certamente rumor, certo rapaziada? Tem um tutorial aí que eu vou deixar na descrição, um tutorial pra vocês conseguirem criar conta, né? Já que é difícil porque você precisa de um RG chinês, precisa de um processo lá, caso vocês quiserem jogar. Tem um tutorial aí, eu vou deixar o vídeo meu e o vídeo do Exterminador. Vai ter dois tutorial pra vocês tentarem aí, caso vocês tiverem dúvidas, certo rapaziada? Então bora lá. Eu vou fazer aqui uma pré-ranked, né? É esse modo aqui, no canto direito aqui, onde eu tô passando o dedo, não sei se vocês conseguem ver. Parece que eu tenho que jogar três partidas pra livrar a ranked. Vamos lá. Escolhi a menina da água aqui. Vou dar uma brincada com ela. Como é o pré-ranked, já o... Nesse ponto, vocês podem ver aqui, ó. Já tá do jeito pra... Como se fosse jogar a ranked mesmo. Só que eu acho que a única diferença é que são poucas partidas, né? Eu vou aqui sem habilidade mesmo. A pistola... Esse, se eu me engano, é aquele mapa que eu falei pra vocês, que eu citei pra vocês, eu acho. Eu não conheço esse mapa, mano. Mapa favela. Eu tô rodando o jogo a 90 FPS, rapaziada. Tá com gráfico, provavelmente, no mínimo, se eu me engano, porque ele limita. Então aqui... Caramba, quase que eu morri com essa arma. Ah, laguei, mano. Lembrando que ele ia estar jogando com mais de 60 de ping aqui, mano. Lagado aqui só, véi. Boa, boa. Conseguimos. O cara pegou pelas costas ali. Ele tá jogando com mais de 400 de ping, eu acho que é. Deixa eu ver o meu ping aqui. 400... Mano, eu sou o único lagado aqui. 416 de ping. Certo, então... Vai demorar pra contar tiro. Vamos lá. Vou mostrar algumas configurações básicas pra você aqui, que eu já decorei. O giroscópio fica na terceira opção. O gráfico é na sexta opção. É, fove ali, ó. Tá 100. O meu tá aqui. Essa segunda opção seria 90 FPS. Vou até colocar aqui pra vocês. Ver que eu tô... Aqui não. Aqui, ó. Como tá rodando o jogo pra mim. Mostra a FPS ali, ó. Voltar lá. Voltar lá. Vamos lá pra B. Não conheço muito esse mapa, mano. Boa, boa. O nick da mina ali chinesa é KKKKK. E não é chinesa, não. É... Quer dizer, é chinesa sim mesmo. Não tá lagado, é chinesa. Parece até Troll de BR, né? Vou continuar aqui na A. Pra me decorar um pouquinho mais. Se eu taquei o peixinho aqui, hein? Parece que ninguém... Não tá ninguém ali, não. Não tem ninguém ali, não. Um full... Full A, parece. B, quer dizer. Boa time. Não é uma melhor pra pegar aqui? Tem isso aqui. Ah, eu nunca consegui pegar. Boa, boa. Pegar uma arma melhor. Não, vou esperar morrer pra economizar. Depois eu pego uma arma melhor pra não jogar. É, mano. O jogo tá rodando lisinho. O gráfico eu senti uma bela melhoria, mano. O gráfico tá muito bonito nesse jogo. E olha que nem tá no máximo. Agora eu vou colocar no máximo pra vocês verem aqui, ó. Vamos ver. Eu vou diminuir aqui. 60 FPS. O máximo eu consigo atingir, né? É o máximo, o máximo. Aí, 60 FPS ao... Não é o máximo, mas acho que é o Ultra, né? Seria o Ultra. Ou o Alto, um baguncinho. Beleza. Uma lagadinha aqui. Acho que ela pegou. Acho que pegou. Deu uma pinada nessa mina... Nessa mina... No cara ali, véi. Vocês viram que eu mudei o gráfico? Deu uma... Deu uma pequenininha... Pequenininha lagadinha ali na hora que foi atirando o cara. Né? Uma dica também que eu vou dar pra vocês aqui, ó. Na configurações... Na opção de volume. Aqui é a música. Pra vocês abaixar a música. Né? No geral. Diminui o diálogo dos personagens. É esse aqui, ó. Onde eu tô ativando. Coloca o da esquerda. E é isso. O que eu recomendo ali no volume é só isso mesmo. Já tô com bomba ali, já. O cara tá ruchado, mano. Acabou que você tava no canto. Acabou que eu tava num cantinho aqui, mano. Ah, vou trocar de arma já Já deu essa aqui Pegar aqui, que seria a K, né? Não Parece que o pessoal tá ruxando mesmo Então eu vou ruxar junto com eles Aproveitar aqui, tacar o personagem Aqui parece ser o meio Tudo pra lá Tudo pra lá Essa saúde é o que eu spoto o pessoal, tá ligado? Ah, o cara, eu tô ali, morreu Tô embaixo, tinha um embaixo Ah, não, é em cima Boa Boa, boa, boa A K, 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 K Ele tá dominando Já acabou, já, será? Provavelmente acabou É, o primeiro out foi O nosso pessoal, onde cria? A K, K, K... A K, K, K... A K, 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 K... plantar minha filha caralho olha que saúde dessa habilidade ela é lenta peguei o cara não vai plantar não mano cara não vai plantar não pô e como eu desliguei a vpn na hora que comecei que eu tava na partida eu tenho que ligar de novo né a vpn ela só serve para ficar no ligar no lobby tá ligado deixa eu ligar de novo pode ver que eu tava desligado que ele nem aparece aquele replay né eu queria muito rapaziada aí voltou queria muito desbloquear personagem aqui a nova personagem chover se aparece aqui aqui ó a arma aqui ó tá bloqueada ainda para mim né precisa ter 20 mil é se é é você desbloquear ou precisa ter 20 mil de negócio ali para desbloquear ela eu acho que é uma nova velha né parece que é uma personagem nova só que que já o pessoal já conhece né você eu acho que seria um Fantasma, parece, que o pessoal chama, né? Jogava. Vou continuar jogando 90 FPS, que é melhor, viu? Vamos lá continuar, né? Já foi uma de três. Vamos pra outra. Ah, chegou nessa parte aqui, ó. Começou a partir, eu vou lá e desligo a VPN, rapaziada. Já que a minha fica limitando a 10... Né? A 10 minutos ali de uso. Já cai uma VPN. Deixa eu vender aqui, que eu peguei a habilidade errada. Já que a VPN paga, né? Só que ela é boa, né, mano? O problema dela é que é... Quando você usa muito, depois ela limita em 10 minutos de uso. Esse mapa que eu gosto dele, viu, mano? Esse mapa que eu curto ele. Cara, pare de empurrar pra frente e empurrar. É, pensei que ela tá mais pra frente. Nossa, morri lagado aqui só, mano. Deixa eu ver se só eu tô lagado aqui, não. Tem um... Ah, por isso que eu morri lagado aqui só. O cara tá mais lagado... Tá mais não. Tá com 120 ping. Deve ser gringo também. Esse povo deve todo ser gringo. Mata o cara, porra. Porra, agora costa. Bota ele. 1x1. Pé graga. Nossa, mas tiro no pé é foda. Na arena não, porra. Ah, tinha mais outro. Eu ia criar só mais um. Difícute. Pegar esse smg aqui. Fazer a boa. Pra pegar a minha aqui. É isso aí. Sim Boa, ganhei. Boa, peguei até uma M4 ali. Lagado que sobra, né, vai? Peguei a útil já, mano. Eu vi um cara um dia passando naquele buraco ali com esse personagem aqui, ó. O cara deu um pulo. Não sei como ele conseguiu, mano. Lagado eu acho que não vou conseguir passar ali, não. Mas eu vou tentar. Ah, só que eu tô só aqui, mano. Deixa eu pegar a M1, então. O M1, eu não foda-se, né? Pegar em cima aqui. Que nem esse cara, mano. Só vi a cabecinha dele passando. Vem lá, ele. Vou ter que aprender que esse jogo aqui não precisa mirar pra você matar o cara, mano. É melhor você... É que eu sempre esqueço, véi. Fico acostumando a jogar outros jogos. Falar pra você que eu acho que o único jogo 5 vs 5 que eu joguei esse ano foi esse. Mas eu jogava muito stand-off. Pô, meu time só morre, mano. Caramba, meu cara deu um pulão, mano. A ti. Boa. Nenhum desses aqui tem skin. Nenhum desses aqui é chinês, é... Larápio. Aí vamos ver se não é que consegue aqui. Primeiro eu vou tentar jogar um negócio pra ver se tem alguém ali. Geralmente os caras ficam ali, ó. Não sei se pega, mano. Não sei se eu jogando ali, pega. Nossa, ué. Pra mim foi pra tá. É bem beleza, né? Ok. Dá cover, porra. Ah, dá cover, cara. Mano, esse time é meio retardado, véi. Que isso, cara? Mano, tá fácil pra ganhar, mano. Todo mundo dentro do bombe. É só um olhar cada lado. Esse bombe é tão fácil marcar, mano. Vai de novo M4 aqui que ela é boa. Ó, vou de novo no outro bombe. O cara tá lá. Falei, felizmente tem que ficar seguindo o bombe aqui. Nossa, o bombe tá no meio, meu. Perigo. Perigo, perigo. Vamos ver se eu consigo. Tem um cara na esquerda, eu vi. Se pular, mas eu vi ele. Sai da frente, menina. Sai da frente, porra. Cara, eu vi passo ali pra você criar um inimigo, porra. Ué, tem mais um? Não entendi isso daqui. Vamos pegar aqui... Ah, vamos correr com o Vorvão mesmo. Vorvão mesmo. Caralho, tem um monte aqui nesse bombe. Deixa eu lá pro meio, vai. Vou ficar no meio. O meio é pra cá, porra. Vê se o cara foi pro meio. Tem um cara aqui, será? Tô ouvindo ninguém. Pegou ninguém. Pegou, pegou sim. Tem um cara aqui nesse bombe. Tem um cara aqui nesse bombe. Tem um cara aqui nesse bombe. Ah, essa arma é muito lenta, mano. Aí o cara tá ficando... Ué? Ah, eu acho que é bot, mano. Ah lá, é bot ali no... Só pela movimentação. Acabou de matar ainda. Falei? Não dessa vez. Por isso que o meu time tá meio pá. É tudo bot, né? Como é uma beta, full bot, mano. Tomara que eles tirem esse negócio de bot quando eu lançar, mano. Tem um dia vim global também, que eu acho difícil. É muito difícil, né? Tô sem escudo. Sem escudo, sem escudo. Aqui, vou ficar pra cá. Não sou ninguém. Não sou ninguém. Tentar pegar pelas costas. Porque, mano, meu time tá meio pá. Vai morrer os dois ali, quer ver? Não matar ninguém. Ah, cara. Não contou um tiro, mano. Aí, sobrou a menininha também. Olha essa skin aí, mano. Deixa eu ver essa skin, não. O jogo já tá cheio de skin, né? Porque já tem micro transação. O chinês consegue comprar. Mesmo estando em beta. É net cheese, né, velho? Os bichos vêm pra farmar mesmo. Não tá nem aí. Os bichos vêm pra farmar dinheiro. Mano, dá pra ganhar, dá pra ganhar. Eu confio que o time dá pra ganhar. Mesmo eu acho que só tem no world player, né? Verdade, também tava sem escudo naquela hora, né? Esse aqui que é automático? É automático. Deixa eu amar lá que tinha que mudar o modo de tiro. Acho que não era esse aqui, não. Eu vou ficar aqui, velho. Tá bom. Eu vou ficar aqui, velho. Onde que tá o bagulho aí? Não, mas que docilada. Tem que tá na parte de dentro. Uma coisa que eu percebi na última desse cara, ele fica rápido, mano, quando usa. Ele fica mais rápido que o normal. Tinha percebido isso antes, não. Interessante, interessante. Tentar pegar meia ali, mano. Vou por aqui mesmo. Ficar no meio aqui. Aqui, aqui. Bosta. Eu laguei, caralho. Ah, cara, mano. Esse negócio de ficar lagando quando você passa dentro de uma amiga é foda. Beleza. Tá tudo fodido também. Boa, boa. Mano, dois, dois... É três? Boa, boa, boa. Dá pra ganhar. Não dá mais, não. Dá pra ganhar, dá pra ganhar, dá pra ganhar. Não, não, não. Não, defusa, não. Não, doida. Na sua frente, cara. Eu falei pra defusar, mano. Porra, essa mina é muito boa, mano. Essa mina aí é muito boa. Tá louco. Entrou na mente do cara ali, mano. É, é, é. Olha esse jogo pra personagem. Essas doideiras, viu? Mano, eu acho que... Eu vou ficar B, só que eu acho que eles vão lá ficar vendo. Só porque eu tô B agora. Não, eu acho que eles vão lá ficar vendo. Boa, caralho. Pelão, tá? Esse personagem aqui, tá maluco. E o chapelão da porra. Agora eles vão lá. Confio que eles vão lá. Vou ver se eu consigo comandar daqui. Não vai tão longe? Ah, vai longe sim, ó. Ah, eu laguei, cara. Eu ia chutar... Eu ia puxar pra outra na direita e tava sozinho, mano. Eu laguei, velho. Não foi dessa vez. Aí, sobrou a menina por enquanto, de novo. Oxi. Não, porra. De boa aqui, sem celular na mão. Eu tava de boa sem celular na mão. A bicha me reviviu do nada. Eu esqueci que ela revivisse, mano. Senão eu ficava esperto. Vamos... É, vamos... Vamos atacar. É mais fácil esse mapa. Matou, né? Progação, progação. Tá na progação do futebol. Dá pra escolher qualquer arma. Dá pra ir full no talo. Pá, 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 pá. Você vai passar, né? Pá, 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 pá. Boa, caralho. Fala dele, fala dele. Essa aqui foi boa, hein? Foi boa, foi boa. Mas é isso aí, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês curtiu aí, mano. Lembrando que o link pra tutorial pra vocês conseguirem criar a conta tá aí. Né? Tô curtindo o jogo. Achei legal. É só esperar, né, mano. Notícia do global. Porque ficar jogando a versão chinesa direto não é legal. Legal? O lag às vezes te irrita um pouco. Certo? Então, espero que vocês curtiu aí. Tamo junto. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.